Eu queria saber a sua opinião, você é a favor da descriminalização e da legalização do aborto no Brasil? Maria, eu sou a favor da mulher ter escolha, sabe, do seu corpo, assim, ela... Hoje, um pacote de camisinha com três unidades, tá isso aqui, olha só, R$3,78, ou seja, cada camisinha sai por R$1,26, mas as feministas, como a Angélica, que dizem que são muito empoderadas, não são capazes de comprar um pacote desse aqui de R$3,78, camisinha, pra poder se proteger de doenças e de uma possível gravidez indesejada? Não são capazes de fazer isso? Elas preferem pagar uma grana em um procedimento ilegal pra poder assassinar o próprio filho? Sério, é ridículo defender uma merda dessa. Segundo a própria Folha de São Paulo, um aborto hoje tá custando, em média, de R$150 a R$2.000. Aí fica a pergunta pra feminista empoderada. Não é muito melhor você se cuidar e comprar um pacote de camisinha de R$3,78, que além de proteger de doenças, vai proteger também de uma gravidez indesejada? É uma questão de lógica? Olha, eu sei que a minha opinião vai ser bastante polêmica, mas pra mim, quem defende o assassinato do próprio filho, essa pessoa tem que ir pro buraco. Eu não falei em lugar nenhum, mas eu vou falar aqui pra vocês. Eu vou ser papai de uma menina muito em breve, então muito em breve, se Deus quiser, eu vou gravar até com a minha filhota. E com sete meses, que dá mais ou menos um mês e três semanas, eu escutei o coraçãozinho da minha filha, que foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Escuta só o coraçãozinho dela. Eu não posso nem ficar escutando muito, porque eu até me emociono. Aí você me responde, é ou não é uma das coisas mais lindas? Mais lindas? Isso com um mês e três semanas. E ainda tem idiota funcional que fala aqui com dois meses e não tem vida, aqui com três meses e não tem vida. Tem gente que fala até com mais meses. Pra quê? Pra poder justificar o assassinato do próprio filho. Sabe onde não tem vida? Aqui, ó. Enfia no seu rabo pra você que fala que não tem vida. Agora, olha só a Angélica usando da influência dela pra poder influenciar os jovens da pior maneira possível. Já manda esse vídeo pra algum conhecido seu, aquele conhecido bem filha da p***, que fica inventando um monte de desculpa pra falar que não tem vida e um bebê na barriga da mãe. Manda esse vídeo pra ele poder quebrar a cara dele. E antes do vídeo, pra você que quer destravar o seu caminho, pra você alcançar a sua liberdade financeira, fica até o final desse vídeo aqui, que eu tenho algo muito especial que vai mudar a sua vida financeira. Independente da sua idade, mesmo que você seja um pouco mais velho ou mais novo, é pra todas as idades e você vai trabalhar de casa. Então aproveita, que é por tempo limitado, então fica até o final do vídeo pra você saber do que eu tô falando. Eu quero continuar nesse tema desse tabu que ainda é a sexualidade feminina. Porque você, na adolescência, sofreu muito assédio em relação à sua vida sexual. As pessoas queriam saber se você ainda era virgem, se você não era. Na série, eu fiquei muito chocada, porque aparecem vários homens adultos perguntando pra você ainda uma adolescente, uma menor de idade, sobre essas questões. Engraçado que a grande mídia continua fazendo a mesma coisa que fazia no passado, que, inclusive, ela está criticando, só que aí agora ela não fica chocada. E hoje é ainda pior, né? Você vê MC Pipoquinha, Felipe Neto, que tem o público infanto-juvenil, faz coisas piores e aí ela não fica chocada. Aí ela não tá chocada. Na fase adulta também, você começa a falar sobre essas questões, principalmente depois que você lançou o Mina, fala sobre a questão da sexualidade, o uso de vibradores, fala sobre tudo isso de uma forma natural, mas a gente vê que é um tabu. Como é que o feminismo te ajudou? Porque você, na série também fala que o feminismo entrou mais na sua vida depois que você teve uma filha. Você fez uma série, que é o Cartas para a Eva, que passa por várias questões do feminismo. E a gente sabe que ainda há um preconceito muito grande. Muitas mulheres ainda não se reconhecem como feministas. É o que, enfim, é uma grande pena porque... Como é que o feminismo te ajudou? E quando você se percebeu feminista? Essa coisa do feminismo entrou muito na minha vida aprendendo com mulheres, assim, abrindo o olho e o coração para mulheres, para você, você, vocês, mulheres que falam, e que eu fico ali lendo, sabendo, entendendo, e eu fui me identificando com essas mulheres, e fui falando, caramba, eu sou feminista. Todas somos feministas, né? Mentira, tem umas que não são. Mentira, Mika. Tem umas machistas. Mas, assim... Muito. Muitas. Eu vi isso com a história do vibrador, né? Quando, assim, os comentários no meu... Nas redes sociais eram de muita mulher falando. Aí você vê a incoerência. A jornalista acaba de criticar a sexualização que fizeram com a Angélica quando ela era jovem. A própria Angélica admite isso e também vê como absurdo. Aí, em menos de 30 segundos, ela critica as mulheres que estavam criticando ela quando ela fez propaganda de vibrador em um programa juvenil. Quer dizer, juvenil não, infanto-juvenil. Ou seja, ela estava sexualizando as pessoas. E ainda pra piorar, nesse mesmo programa, ela fala que ia dar um vibrador de Natal pra mãe dela. Perceberam a incoerência? O tamanho da incoerência? Primeiro, esquecer o respeito que a gente tem que dar pra nossa mãe. Segundo, elas acabam de criticar a erotização da mulher e ela mesma vai e erotiza a mulher em menos de 30 segundos. E pior, fala que não tem problema, que é empoderamento. Olha, pra ser mais incoerente do que isso, só se o Pablo Vittar fala que não joga-se nunca mesmo tendo duas bolas e um taco. Metendo a boca, como assim? Te choca mais quando vem de mulheres esses ataques? Muito mais, muito mais. Porque homem, a gente já espera isso. Eles foram criados. Eu tenho dois filhos, eu fico tentando criar o contrário agora. Eu acho que nós, mães de meninos, temos que fazer um trabalho aí. Mas de mulheres me choca muito. E aconteceu bastante, assim, nesse assunto do vibrador. Mas, assim, eu me descobri feminista, assim, por causa da Eva. E aí virou, como eu falei, um propósito pra mim. Primeiro foi quando eu comecei a falar sobre bem-estar, sobre autoconhecimento e tal. Então isso virou uma pauta muito forte pra mim, assim, porque começou a me fazer bem, começou a me mover. Mas aí quando eu comecei a ver mulheres empoderadas falando coisas tão pertinentes e tão necessárias, eu falei, eu quero entrar nesse grupo aí. Será que cabe aí alguém mais? O engraçado é que quando a Anitta participou do especial de 50 anos dela e deu em cima do filho dela, aí a Angélica virou bicho. Não quis, não. Quando a mulher que a própria mídia e eles elegem como mulher empoderada dá em cima do filho dela, aí ela não quer. É só pros outros. É só pro filho dos outros. Pro seu filho. E aí eu comecei, né, do meu jeito, dentro daquilo que eu falo, o que eu faço, dentro do meu trabalho, dentro da... Cada um faz o seu papel, né? Cada um pode ser feminista dentro da sua história de trabalho, no seu ambiente. E no meu ambiente eu tento fazer também. Eu queria falar. A Angélica falou que agora é uma feminista sumida, né, Angélica? Ah, tô aí. E aí eu queria te perguntar sobre o aborto. A Marie Claire, que é uma revista feminista, é uma pauta fundamental. E a gente sabe que a criminalização do aborto no Brasil acaba atingindo mais as pessoas mais pobres. Eu queria saber a sua opinião. Você é a favor da descriminalização e da legalização do aborto no Brasil? Maria, eu sou a favor da mulher ter escolha, sabe, do seu corpo. Ela tem que poder decidir isso. Se a mulher tem o direito de escolha sobre o corpo dela, quem tem o direito de escolha sobre o corpo do bebê? E eu tô falando isso porque o corpo da mulher é um. O corpo do bebê é outro. São dois corpos. Não tem como você ter direito sobre outro corpo que não é seu. Eu fiquei chocado quando eu vi uma entrevista do Bernard Nathanson, que é conhecido como o pai do aborto. Ele foi um dos médicos que mais praticou, mais fez aborto no mundo. Só que ele fazia aborto quando ainda não existia o ultrassom. Quando inventaram o ultrassom, e ele foi fazer o aborto através do ultrassom, quando ele viu o bebê se esquivando das lâminas, lutando pela própria vida, quando ele viu aquilo, ele desistiu. Ele nunca mais fez aborto. Inclusive, ele virou ativista da vida. Ele se tornou o cara que luta contra o aborto. E como ele virou ativista pró-vida, contra o aborto, ele revelou muitas falcatruas que a mídia, artistas divulgam pra poder tentar vender essa pauta pró-aborto. E um dos argumentos que eles usam é esse aqui que o cara revelou. Olha só. Em 1968, dizíamos que na América eram praticados um milhão de abortos clandestinos, quando sabíamos que não passavam de 100 mil. Nós multiplicamos por 10 pra chamar atenção. Esse argumento usam até hoje. Só que você não precisa ser muito inteligente pra você ver que é uma mentira. Se o aborto é clandestino, da onde que eles vão tirar os dados? Da onde que eles tiram registro de números? É totalmente incoerente. Você não consegue fazer uma estatística se não tiver uma base de números. Se é proibido e não estão coletando números, você não vai ter dado nenhum. Só que é essa narrativa que a grande mídia, artistas, enfim, a Beautiful People vende para as pessoas. E muita gente, infelizmente, compra essa ideia. Eu não tenho dúvida que sim. Porque a gente vê aí a quantidade de menina, né? Que deixa de estudar, que não para de trabalhar. E que... Por situações, inclusive, extremas também, de estupro e... Olha a desinformação. Primeiro, já existe lei para a mulher que foi estuprada para ela decidir se ela vai manter o filho ou não. Isso já existe lei. Aí você vê o tamanho da desinformação. Segundo, ela cita ali a menina que deixa de estudar porque teve um filho. Tudo na vida tem consequências. Se eu for dirigir igual um maluco e eu fizer uma merda, eu sei que vai ter consequências isso. E eu vou ter que lidar com essa consequência. Não tem como ocorrer. E o mesmo vale para um homem e para uma mulher que decidem ter relações sexuais. Se ocorrer o ato, sabe que pode gerar um bebê. mesmo que tenha usado métodos contraceptivos. As pessoas, elas têm que aprender a lidar com as consequências. Mas, infelizmente, a mídia, a artista, toda essa galerinha aí faz um desserviço para a sociedade quando fala que um jovem perde a vida por causa de um filho. Praticamente, você está isentando a pessoa da responsabilidade dela. Filho não é fatalidade, não. Muito pelo contrário. Filho é uma benção. Só que tem que ter responsabilidade. E eu nunca vi alguém ter um filho, uma mulher ficar grávida porque sentou no banco da praça. Imagina, a menina chega em casa e fala, papai, mamãe, estou grávida. Aí a mãe fala, como assim, minha filha? Aí ela fala, é porque eu sentei no banco da praça, mamãezinha. Aí a mãe, muito intrigada, né? Pergunta, mas que banco foi esse? Aí entra o rapaz e fala, prazer, banco da praça. Só se for assim, né? Só que eu nunca vi ninguém ficar grávida assim. É por isso que eu falo, seja você homem ou mulher, vai praticar o ato, saiba das consequências. Esteja preparado para isso. Então acho que essa decisão é uma decisão cada vez mais que as mulheres têm que poder tomar. A gente fala disso hoje mais abertamente também. Então isso também já é um ponto positivo para que elas possam tomar a decisão correta sobre o corpo delas. Então sim, eu acho que é importante você... A gente não tem que misturar, sabe? Eu sei que é difícil, mas acho que a gente não tem que misturar a religião disso, aquilo. Não se trata de religião, se trata de assassinar o próprio filho. É só isso, é só colocar isso na cabeça. A gente tem que ser prático nesse assunto, né? A gente tem muita menina, como eu falei, que deixa de estudar, a vida para ali porque aconteceu uma situação e ela tem que poder decidir, sabe? Eu acho isso... É polêmico, é complicado porque atinge várias questões aí, como eu falei, até de religião e tudo, mas praticamente falando, eu acho que é assim que tem que ser. Eu queria voltar para o feminismo. Meu Deus do céu. Você é uma feminista hoje. Para mim, quanto mais mulheres feministas, melhor. Mas eu queria saber para você o que é o feminismo, o que é ser uma feminista e se tem alguma autora feminista ou algum expoente feminino, feminista, que te inspira ou que te orientou nesses passos em direção ao feminismo. Eu acho que ser feminista é isso, é você abraçar as causas que colocam a mulher não numa situação de enfrentar o homem, de ser superior. Não. Mas pelo menos ali, junto, igual, caminhando junto, como eu acabei de falar aqui, caminhando junto e podendo se sobressair naquilo que ela tem que sobressair. Quer dizer... Para ser isso, não precisa ser feminista. Só precisa ser um ser humano mesmo, se respeitar, todo mundo se respeitar. É mudar essa... Acho que ser feminista é mudar um pouco esse mindset aí, cada vez acabar mais com essa palavrinha, patriarcado. isso aí a gente não aguenta mais ouvir, isso chega de... Não temos que ter mais uma patriarcado, a gente tem que falar nisso para acabar com isso. Então, assim, eu acho que é isso. E as mulheres, é engraçado você me falar de uma mulher, né? Eu hoje, quando eu falei aqui no começo que cada uma de vocês aqui de alguma forma me coloca nesse lugar, é porque eu estou buscando vocês, né? Eu busco aprender com, eu estou buscando entender, né? Você, quando eu vejo você falando sobre isso nas suas redes sociais, é uma coisa que me inspira, às vezes, e fica uma coisinha ali na minha cabeça e eu vou pesquisar o que você falou. A Marilis muito também, né? A Marie Claire, quer dizer, acho que eu estou me nutrindo desse feminismo e que eu acho que é o caminho que todas nós temos que percorrer. Não é uma pessoa, sabe? Eu acho que é um movimento e acho que esse movimento é o que eu estou acreditando e é o que eu estou indo atrás. Pessoal, entenda uma coisa. O que essa galera prega na frente das câmeras, eu digo jornalistas, artistas, o que eles pregam na frente da câmera é um teatro. E por que eu estou falando isso? Quando surgiu aquela polêmica nas redes sociais que menino veste azul e que menina veste rosa, vocês devem lembrar dessa polêmica, a própria Angélica e o Luciano Huck vestiam os filhos deles com as respectivas cores, menino de azul e menina de rosa. Numa festa de aniversário do filho do Luciano Huck que eles fizeram com o tema de super-herói, você acha que os filhos deles foram de Mulher Maravilha? Foi de Viúva Negra? Não, é claro que não. Foi de Capitão América e de Huck. Então essa ideologia que eles querem pregar, que não existe mais diferença entre os sexos, entre as pessoas, é só pra vocês. É só pra você que está me assistindo agora. Essa pauta ideológica, eles não compram pra eles. Olha o bolo de aniversário aí do filho do Luciano Huck e da Angélica. Olha aí. É rosa? Não, não é rosa, é azul. Em relação a essa liberdade, né? Liberdade desenfreada que essa galera também defende, que todo mundo fica com todo mundo, ninguém é dono de ninguém, isso só serve pra sua família. Pra eles, não. Até porque se eles tivessem adotado essa libertinagem no casamento deles, você acha realmente que eles estariam casados até hoje? É claro que não. É libertinagem pra você. Pra eles, é casamento tradicional. Então não caia nessas armadilhas que esse pessoal conta, que é simplesmente pra poder agradar uma patotinha, uma agenda ideológica e influenciar centenas e centenas de jovens ao erro. Olha como que tá a nossa geração hoje. Praticamente tá faltando testosterona em muita gente, em muitos homens. Hoje nós temos homens se desconstruindo pra poder agradar uma patotinha. Aí quando vê o cara tá com depressão, a menina tá com depressão, hoje é o que a gente mais vê. Então o meu conselho é não caia nessa armadilha. Cuide do seu filho, preserve a sua família e ensine a coisa certa pra eles. Mande esse conteúdo pra quem você tem certeza que precisa escutar essas palavras que eu acabei de falar, tem certeza que você conhece, pessoas que precisam. Ajuda esse conteúdo chegar mais longe, chegar nessas pessoas e você pode fazer isso compartilhando no seu WhatsApp, nas suas redes sociais. E pra você que quer ganhar dinheiro, quer fazer uma renda extra ou uma renda principal aí na sua casa, escuta o que eu tenho pra te falar agora. E se você chegou até aqui, eu já vou presumir que você é uma pessoa guerreira, esforçada e que quer mudar a sua realidade financeira. Seja ganhando uma renda extra ou até mesmo uma renda principal pra colocar aí dentro da sua casa. Eu já falei algumas vezes com vocês aqui no canal, devido a eu ter saído de uma vida muito simples pra uma vida que muitas pessoas deslumbram e sonham, muitas pessoas me perguntam como que eu fiz isso, como que eu fiz pra poder mudar a minha realidade financeira. E a minha principal resposta é você está disposto a lidar com o seu medo interior pra poder alcançar a vida que você merece? E eu estou falando isso porque eu vejo muita gente querendo ganhar 10 mil por mês, 20 mil reais por mês, que não é impossível, mas muita gente não está disposta a pagar o preço. E eu não estou falando preço financeiro não, de dinheiro não. Eu estou falando preço de se empenhar algumas horas por dia, de aprender algo novo que vai oferecer essa vida que essa pessoa está sonhando. É por isso que eu estou aqui agora pra poder te convidar, é claro, se você quiser, se for da sua vontade, se você está disposto a conhecer algo que eu tenho certeza que pode mudar a sua vida financeira, e eu estou afirmando isso por exemplos, e um desses exemplos é o meu, eu saí de uma favela, uma vida muito simples, e fui pra uma vida muito próspera. Também mostro o exemplo dos alunos que me autorizaram a mostrar os exemplos e as mudanças deles. Olha só, tem o exemplo da Júlia, que já tem feito mais de 300 reais por dia, tem o exemplo do Matheus, que já tem feito entre 500 e 200 reais também por dia, tem o Haroldo, que já é uma pessoa de mais idade, e também tem feito mais ou menos 600 reais por dia. Eu posso ficar aqui o dia inteiro citando exemplos de alunos que já estão mudando de vida. E eu quero te convidar pra você conhecer esse método que tá mudando a vida de muita gente, inclusive mudou a minha, e eu tenho certeza que se você se dedicar, se você se empenhar, vai mudar a sua também. Então se você quer saber como que funciona, como que você pode aplicar, e como que você vai começar a mudar a sua vida financeira a partir de hoje, clica aqui no primeiro link da descrição, você vai diretamente pro meu WhatsApp, ou aponta o seu celular pro QR Code aqui da tela, você também vai diretamente pro meu WhatsApp, eu vou falar com você, e eu vou te explicar como que funciona, e como que você vai aplicar. Essa é a hora de você deixar tudo aquilo que falavam de você, mal de você, de lado, e mostrar que você é o próprio dono da sua história. Se eu tivesse escutado gente falando que eu nunca ia dar em nada, que eu nunca ia conseguir mudar de vida, eu não estaria aqui falando com vocês, eu não teria mudado a minha vida, e não estaria ajudando tantas outras pessoas a mudar também. Então essa é a hora de você se escutar, se dar a chance pra você conseguir mudar. Então clica no primeiro link da descrição, eu vou estar te esperando aqui no meu WhatsApp pra poder falar com você, e te ajudar a você mudar sua vida financeira também. Espero que tenha gostado do vídeo, e a gente se vê aonde meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo. Seu Anibal.